No dia 28 de março, o sinal analógico será desligado em várias cidades da região. Quase 30% das pessoas que têm direito ao kit gratuito ainda não retiraram os equipamentos. Em Rio Preto, o Centro de Referência de Assistência Social tem intensificado os serviços de agendamento e orientação sobre o kit. A Cleia aproveitou amanhã para agendar a retirada do kit gratuito digital no CRAS do bairro João Paulo II, na zona norte de Rio Preto. Ela veio para pegar o benefício para a mãe e vai contar com a ajuda da família para instalar o kit. Provavelmente do meu sobrinho. Ele olha no celular, ele procura no celular e instala. São pelo menos 390 atendimentos por dia nos 13 CRAS de Rio Preto para agendar a retirada do kit. Os CRAS ajudam a população e verificam quem tem o direito e também dão mais informações sobre a migração para o sistema digital. Para a Secretaria de Assistência Social, garantir o acesso da população à TV digital é garantir direitos. Elas vão ter acesso não só à informação, mas à qualidade no sinal, porque a partir do dia 28 de março elas não terão mais acesso. A maioria possuem também a TV com tubo e que serão desligadas. Então elas vão ser incluídas também nessa questão do acesso. O kit que não tem custo nenhum vem com a antena, o conversor, um controle remoto e até um guia de instalação passo a passo para facilitar a sua adaptação. São aproximadamente 35 mil kits entregues até agora e nós estamos trabalhando com mobilização para fazer a entrega do restante. A Márcia já retirou o kit há mais de um mês e ainda não instalou, mas já sabe que precisa fazer isso até o dia 28 de março, quando o sinal vai ser desligado em São José do Rio Preto, Presidente Prudente e outros 18 municípios da região. Então, esperando o maridão, ele que entende um pouco poder mexer, né? Porque eu não entendo muito não. E mais que a tecnologia está avançada, a gente precisa acompanhar, senão a gente fica para trás. Em Rio Preto vai ser realizada amanhã a caravana da TV digital. Famílias de baixa renda atendidas por programas sociais do governo federal poderão verificar se tem direito ao kit gratuito. Com o número de identificação social, também é possível realizar o agendamento para retirar o kit em um dos pontos disponíveis na região. O evento vai ser realizado das 10 horas da manhã até as 10 da noite no Shopping da Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077.